A expectativa tá lá em cima, vamos nessa! Daqui a pouquinho tem um grande confronto pra você, promete ser um jogaço. Vamos curtir todos os lances, ombro a ombro, juntos, na tela da EA Sports. Aquele abraço pra você que curte a tela da EA Sports na sua sala, no seu quarto, onde quer que seja. É hora de curtir um bom futebol. Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Hoje temos um duelo entre duas grandes equipes, então que seja um grande jogo. Olha isso, olha o gol! Fecha a porta, mas não afasta. Que chance! Eu vi essa bola dentro do gol, que bloqueio! Bola direto, viaja pra área. Joga sério, manda pra longe. Bolão, dá pra chegar! Nas costas, atenção! É só fazer! Inacreditável uma defesa! Camara! 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 Pra fazer! Pra desempatar! Gol! Pra jogar mais tranquilo! A partir de agora, eles passam a frente no placar! Tá aí o gol no replay. O time já tava indo pra cima, martelando. O gol era só uma questão de tempo. Eu confirmo! Placar 1 a 0! Desce o San Etienne. Cruzamento! Miolo da área! A jogada era boa, mas não deu certo o ataque. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Na bola! Só na bola! Deixaram o ataque chegar, foi lá e salvou na hora certa! Camara! Vai bem! Desarma na defesa! Camara! Vai bem! Sai o cruzamento! Vem pra área! Chance perdida! Não deu em nada! Olha só o gol! E o goleiro fica com a bola! Parecia ter perigo! Ali veio o Mansa, no entanto! A chance era boa, de cara, mas a finalização foi péssima! Liso escapa da marcação! Vai avançando! Bola levantada! Lá na confusão! Camara! Consegue interceptar o passe! Tá ligado, né, meu filho? Vai carregando! A rapaziada aparece pro jogo! Pra fazer! Espalma! E alivia o perigo! A marcação levou a melhor, mas cede o arremesso! Atenção pra fazer! Gol! É! Fogo na jaca! São dois gols de vantagem agora no placar! Replay na tela! Foi uma boa finalização! Cara a cara com o gol! Teve calma pra pensar o que fazer e guardar! Pra recomeçar o jogo! Dois a zero no placar! Olha só a batida! Gol! Pra meter fogo no jogo! Placar aberto ainda! Vale a gente rever esse gol! Bola pelo alto pra área na medida! E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo! Linda finalização de meia distância! De olho no placar! Dois a um! E aí ele se soltou! É pra fazer! E pegou! Tem sobra! Gol! E o buraco no placar é de dois gols! Reveja com muita marcação! Pressionado ainda assim ele escapa da um jeito e coloca a bola no fundo do gol! Belo gol! Belo gol! Ele soube aproveitar o espaço que tinha e passou por cima da marcação! Mão conduíto! Aposta a bola muda de dono! E alô! É agora! Para da marcação! Tinha a direção do gol! Gol! Chega bem pra cortar o passe! Quase intervalo! Bela vitória! Fora de casa até aqui! Caioba! O setor ofensivo tá fazendo uma partida sensacional! Tem espaço! Pode descer! Gol! Gol! Pra abrir! Três de vantagem! Vai ter que passar debaixo da mesa! A repetição do gol! Mano a mano! O oportunista Caio! Teve tranquilidade e mostrou frieza nesse gol! Não era lance pra perder mesmo! O jogo se encaminha por uma goleada histórica! Tem muito jogo por vir! O chocolate se desenha! Cardona! Ele protege! Tem pressão! Lateral tá livre! Pode carregar! Vai avançando com a bola! É! Pra fazer! Gol! 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 A bola entrou! Que pancada! Como ele pegou bem nessa bola! Golaço! Sem chance pro goleiro! Tá aí o apito final pra passar a régua no primeiro tempo! Intervalo de junho! O San Etienne toca na bola! Começa a etapa final! Passa de passagem! Falta na jogada! A juizona dá vantagem! Boa chance pra diminuir! Na trave! Quero ver! Conseguiu evitar a saída! Vem perigo! Dá pra soltar a bola! Ele tem opção! Olha só! Pra fazer! Porta fechada! Olha o perigo! Chega bem na área e corta! Se perder aí complica! Atenção! Vai bem e faz a defesa! Atenção! Chute! Aqui não! Agora não! O doblete estava pronto! Vem a defesa! Caio! Se recuperou daquele gol que sofreu! Pode ganhar mais confiança agora! Bem a arbitragem! Não deixa passar a falta! E dá o cartão! Perfeita decisão da árbitra! Vilani! Se para o jogo toda hora! Premia quem está fazendo as faltas! Para fazer o gol! Defendeu! Atenção! Olha a sobra! Chance desperdiçada! Morreu aqui! E... Vão descendo! Chance de contra-ataque! Volta! Mas segue o lance! Tem vantagem! Bem no corte! Só fazer! Para diminuir! Camara! Tomou na boa! Na bola! Desce o San Etienne! Capricha, meu filho! Gol! Para voltar para o jogo! Era uma goleada anunciada! Falta um para empatar! Abertura avisou o game da Slovenia. No Especial da Aria, o jogo foi de 1,100, o jogo foi da 4 a 3, andando na bola. Foi 1,100, foi o jogo é da Europa, e foi para o jogo. Vamos lá! Abertura avisou o jogo é da Sérgio de Lula, Abertura avisou o jogo do jogo buta a 3,100, e foi o jogo do jogo, e foi o jogo do jogo. Foi bem no lance. Desarmou legal. Mandou para a lateral. Atenção para fazer. Bem no lance. Pega o goleiro. Atenção. Tem alteração. Cobrou na área. Protege bem a bola. Tenta roubar a bola no ataque. Carrega no ataque. Tem opção. Parte para o gol. Vai bem o goleiro. Defende. Os torcedores se animaram com esse escanteio. Vilani é uma boa chance para o gol de empate. Recebe. Olha o ataque. Vem. Pala para o gol. Defesa. Segura. Vai bem o goleiro. Cruza a bola para o meio da área. Para fora do gol. Mandou bonito de voleio. Quase fez um golaço. Me lembrou o Bebeto Caio. Vilani, o gol não sabe. Falta. Falta dura. Pegou. Bateu para fazer. Alcança a bola. Toca sobre o travessão. É escanteio. Escanteio batido. Arrepia. Atira dali. Esses últimos 15 minutos foram de domínio total. O time está sabendo se impor dentro de casa. E eles têm que transformar esse domínio em gol. Pelo menos um para garantir o empate. Já que a partida está quase acabando. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Defesa desarrumada. Quero ver. Tem contra-golpe. Conduz bem já no campo inimigo. Pega o goleiro. Olha o rebote. Gol! Empata o jogo. Eram três gols atrás do placar. Maravilha! Tudo igual novamente. Jogo para ele. Apertado. Frenético. O tempo não para, diria Cazuz. O relógio avança. Ninguém quer o empate. Desce para o ataque para tentar a vitória. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Um. 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 Briantson. Mão conduíto. O coro come na casa do Noca. Arbitragem deixa o jogo correr. Aplica vantagem. Uma defesa fácil para o goleiro. O contra-ataque está desenhado. Olha só. O contra-ataque avança. Gol! Quase que estourando o relógio. Para passar a frente do placar no finalzinho. Que jogaço. Que jogaço. Vamos ver se esse gol define a vitória. Está acabando. Está acabando. 43, segundo tempo. Mão conduíto. Vem. Consegue o desarme. Mão conduíto. Termina o jogo. Dia de comemorar a vitória fora de casa. A vitória foi merecida. A equipe lutou até o fim. E fez o gol da vitória no finalzinho. Grande atuação.